Olá meninos e meninas! Está todo mundo aqui muito ansioso para o show da princesa Alice. Aqui está a Masha e o Urso. Quer dizer, a Masha, cadê o seu amigo Urso? Está chegando! Aqui também está a dona girafa, que ela não vê a hora da Alice chegar. Aqui também temos o ursinho. O nome dela é Nina. Também temos outra amiguinha. A Galinha Pintadinha. Aqui também tem a Magali, que está super ansiosa. A Mônica. Maite, está aqui esperando sua amiga Alice. Olha a Maite, cadê? Está aqui a Maite? Cadê? Olha lá ela ali. A Maite. Aqui também temos a Laurinha e a Sofia. A Sofia. Elas estão esperando a Alice, que está chegando. Gente do céu! Olha quem chegou! A nossa celebridade. A princesa Alice chegou para cantar uma música para a gente. Vai lá, princesa! Fala oi! Alice! Linda! Liga seu microfone! Alice! Liga seu microfone, amiga! Põe no óleo. A nossa princesa Alice chegou e ela vai cantar uma música para a gente e para os seus fãs. Começa, Alice! Liga seu microfone! Arrasou! E a minha menina do lado. A gente leva bola. Ela tem uma fã. Uhul! Arrasou! A Márcia e o urso adoram o show. Olha lá, todo mundo adorou. Uhul! 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 Todo mundo muito feliz! Uhul! Olha lá! Agora, manda um beijo para os seus fãs. Fala muito obrigada, gente! Fala muito obrigada, gente! Fala, gente! Até o próximo vídeo! Fala, gente! Fala! Tchau, catfree!! Tchau! Fala! E deixe o seu... cka do céu! Like! COMO QUÁ O LIKE! Eles vão gritar, peraí.